Música Muito bem, nós estamos começando o programa TCM Notícias aqui na sua TV Assembleia. Como você sabe, toda semana a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para aproximar cada vez mais você, telespectador do TCM. E hoje nós vamos conversar com Érica Cândido, secretária de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCM. A secretaria que fez uma avaliação completa sobre editais e também compras neste período da Covid-19. Érica, é um prazer receber você aqui no nosso programa TCM Notícias. Boa tarde, Lopes. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu é que agradeço a oportunidade de a gente divulgar essas atividades que a gente está desenvolvendo dentro da secretaria. Érica, esse foi um estudo completo e complexo que vocês fizeram sobre editais de contratação, elaboração de edital, de contratos também, das prefeituras. Como é que funcionou? Dá uma geral para a gente, para que nós possamos depois continuar trabalhando nesse tema aqui no nosso programa TCM Notícias. Tá ótimo. Na verdade, a gente separou esses levantamentos em dois momentos. Uma é uma atividade corriqueira, já da nossa secretaria, a gente já tem por volta de quatro anos realizando essa atividade, que são as análises dos editais publicados, dos jurisdicionados. E o outro levantamento foi específico a respeito das contratações de obras e serviços de engenharia, relacionadas e ligadas diretamente ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. E o que vocês chegaram? Primeiro, vocês dividiram em etapas, edital, os editais. Qual a avaliação dos editais que foram feitos durante esse período, que começou em março até agosto, que vocês trabalharam em cima desses processos todos? É, a atividade de editais a gente iniciou desde janeiro. A atividade que foi iniciada em março foi a avaliação das publicações desses editais. Até início de março, a gente fazia as análises de editais, mas a gente não focava nas publicações. E o que a gente passou a fazer? A gente dividiu a análise de editais em duas, uma equipe de análise de publicação e uma equipe de análise de edital propriamente dito. E a partir dessa divisão, a gente conseguiu um resultado muito interessante, que foi atingir um número de 85% dos editais que a gente coletou, né, dos jornais de grande circulação e dos diários oficiais. A gente conseguiu 85% desse número cadastrado na plataforma Colare, que é a plataforma do tribunal que recebe as informações a respeito dos editais e das contratações. Então, esse número pra gente é bastante expressivo, porque até então a gente não estava conseguindo ter um resultado tão satisfatório com relação aos cadastros. Então, foi a partir desse momento, desse foco, né, nas publicações que a gente conseguiu esse resultado. Já com relação às análises de editais propriamente ditas, a gente, nesse período, né, de janeiro a agosto, a gente conseguiu uma análise de 180 editais e desses 180, a gente identificou algumas não conformidades em alguns deles e em 42 a gente conseguiu atuar de forma a fazer o jurisdicionado entender, né, aquela não conformidade, ele retificar ou até mesmo cancelar ou republicar aquele edital de uma forma melhor, né, sem os vícios. Então, é um resultado bem expressivo. Só um momentinho, Érica, eu vou chamar a atenção agora do telespectador que nós vamos colocar uma reportagem da votação da primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios. Vamos lá. Em sessão por videoconferência conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, o conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do TCM de Goiás julgou 92 processos da pauta 143, na tarde de terça-feira, 13 de outubro. Participaram também os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados balancetes, admissões, concessões, pensões e aposentadorias. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no canal do YouTube. Acompanhe ainda as informações dos conselheiros, procuradores e auditores nas redes sociais e no programa TCM Notícias. Terceiro, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Para a gente começar já mais ou menos desse início e aprofundar, a publicidade dos editais, vocês olharam, como você disse, jornais e também os sites das prefeituras, é uma avaliação porque isso é obrigatório, né? Que os municípios, eles estejam divulgando, estejam divulgando os editais e também no Colar, como você também já mencionou, essa plataforma de receber informações online para o tribunal. Como é que vocês chegaram nesses números? Foi uma avaliação bem profunda? Isso, esse trabalho é feito diariamente, a gente tem uma servidora da nossa equipe específica trabalhando na checagem dessas, são seis jornais e diários oficiais que a gente pesquisa, então diariamente ela faz um filtro do que é obra e serviço de engenharia e cadastra isso numa planilha de Excel, né? E a partir dessa planilha, a gente tem uma outra servidora, uma auditora, que faz a conferência dessas informações nos sites dos municípios e no Colar, e identificando que essa publicação não foi feita, ela entra em contato com o município através de e-mail. A gente tem um e-mail padrão e é encaminhado, e se ela não obtém resposta, aí a gente tenta um contato telefônico, tenta obter mais um contato direto com o jurisdicionado. Então, é um trabalho realmente que é feito diariamente dentro da secretaria. E tem punição para o município que não divulgar esses editais, dando publicidade o que determina a própria Constituição? O tribunal, até esse levantamento que a gente fez agora em agosto, a gente optou por fazer uma ação mais instrutiva, né? Então, a gente não fez nenhuma penalidade, tanto é que isso não gerou nenhum tipo de processo. Mas é claro que, considerando que é uma exigência da lei de acesso à informação, essa publicidade nos sites, e que a gente tem uma instrução normativa do tribunal que define como obrigatório esse encaminhamento, esse cadastro no Colar, então é sim passível de aplicação de sanção. Outra parte que você tocou aí é com relação aos contratos, que foram feitas avaliações sobre esses contratos, né? E vocês trabalharam, como você já disse aí também, para orientar na elaboração dos contratos, ou seja, tirar vícios, problemas. Isso significou o quê para o poder público municipal? Nesse primeiro momento, essa primeira análise que a gente faz, a gente ainda não faz nos contratos, e sim nos editais, né? Que vão gerar essas contratações. Então, por exemplo, esses 42 editais, né? Que a gente conseguiu atuar, a gente chegou aí numa economia, né? Um potencial de economia para os cofres públicos municipais da ordem de quase 17 milhões. Então, quando a gente identificou problemas de sobrepreço nesses editais, com a nossa intervenção, e com a correção dos municípios, a gente deixou de ter um potencial sobrepreço de 17 milhões. Então, muitas vezes é um número que a gente dificilmente consegue reverter isso em um ano inteiro de trabalho, muitas vezes. Porque a gente tem todas as nuances de um contraditório, uma ampla defesa, uma apuração mais detalhada do sobrepreço, e já com essa atuação de editais, não. Então, o judicionado, ele tem uma recepção muito boa dessa atividade. Porque é uma atividade que é muito lá no início, né? De todo o processo. E não lá no final, depois que a obra ou o serviço já foi prestado e aquele montante já foi pago. Então, a gente tem uma atuação muito concomitante, né? Muito rápida. E o que até mesmo o presidente, o conselheiro Joaquim de Castro e os conselheiros do tribunal, os procuradores, os auditores também estão defendendo cada vez mais que o TCM seja um órgão orientador, ao invés de ser punitivo. Isso é mais do que um exemplo, né? É, essa nossa atividade, ela vai muito ao encontro, né? Dessa perspectiva que o tribunal tem de orientar. É claro que nós, como papel, como controladores, controle externo, né? Temos, claro, também o papel de punir. Mas só quando não houver outras saídas, né? E esse trabalho de edital tem essa perspectiva de orientação. É, e essa sempre foi uma reivindicação da própria sociedade. Os tribunais acompanharem de perto o início de cada processo, né? Como você disse, depois que a obra estiver pronta, o dinheiro já estiver gasto, como é que vai recuperar? É muito difícil, né? E vocês, o que vocês sentiram com esses prefeitos, esses gestores, os juridicionários? Normalmente, eles estão errando neste ponto aí, talvez por falta de conhecimento, ou o que vocês mais observaram nesse sentido? É importante você ter tocado nesse assunto, que é um ponto que a gente vem percebendo ao longo do tempo. Realmente, as prefeituras, elas são carentes, né? De técnicos com formação específica em licitações e contratos, mais especificamente técnicos de engenharia. A gente até fez um levantamento no ano passado a respeito dos profissionais de engenharia das prefeituras, e o número que a gente chegou é que as prefeituras não detêm, né? Esses técnicos. Então, muitas vezes, essas não conformidades que a gente identifica nos editais são, sim, fruto de desconhecimento, né? E o tribunal, tendo técnicos que têm a condição de repassar esse conhecimento, eu acho que é um trabalho muito importante de se desenvolver, né? O tribunal tem buscado isso, né? Com os cursos que tem oferecido, cursos de formação de controladores internos, nos próprios encontros técnicos, né? A realização de oficinas, então, isso tudo vai realmente permeando e dando um caráter muito pedagógico também ao tribunal. É, inclusive, o tribunal, como você disse, faz os encontros técnicos todo ano, esse ano foi por videoconferência, faz também vários cursos online, né? Que os juridicionados podem participar, isso é quase que mensal, semanal, o tribunal está dando orientação aos juridicionados de como resolver esses problemas por falta de capacidade técnica nos municípios. O que vocês pretendem e estão fazendo agora com esses dados, esses levantamentos todos que foram realizados? Com relação à análise de editais, o nosso próximo passo é, são dois aspectos, a gente tentar conseguir aumentar ainda mais o percentual de cadastros, né? Dessas informações no Colare. E aí a gente está trabalhando junto com a Superintendência de Informática do Tribunal para melhorar também a ferramenta de busca e de tratamento dessas informações dentro do Colare. E a gente também quer evoluir com alguns pontos de controle. Hoje a gente aplica alguns pontos de controle, verifica a qualificação técnica, por exemplo, dos editais, mas existem outros diversos pontos dos editais que a gente pode atuar também. Então a gente está nesse viés de subir um degrau a mais. E agora nós vamos, um instante, Érica, para colocar para o nosso telespectador o que o pleno do TCM votou essa semana. O pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 39 processos das pautas 139 e 145 numa sessão remota que contou com as presenças do presidente Joaquim de Castro, dos conselheiros, conselheiros substitutos, do procurador-geral do Ministério Público de Contas José Gustavo Ataíde e de três advogados responsáveis pelas sustentações orais do dia. Anadíris Rodrigues Júnior, André Abrão e Rui Ferreira se pronunciaram nesta ordem em processos relacionados aos municípios de Niquelândia, Montes Claros e Bom Jesus. A sessão foi transmitida pelo canal do YouTube, onde pode ser revista a qualquer momento. Todas as informações estão também nas redes sociais e no programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Nesse problema que nós estamos atravessando agora da Covid-19, há uma preocupação muito grande do Tribunal de Contas dos Municípios em qualificar os gestores, acompanhar de perto cada passo para que erre menos, porque a partir do próximo ano, o TCM vai julgar as contas dessa administração. Então, precisa de estar atento e nós estamos vivendo um momento atípico. Como a Secretaria de Fiscalização está trabalhando isso? Levantando a questão dos editais, dos valores também, mas o que mais a Secretaria nesse momento específico de pandemia está realizando? Com relação especificamente à Covid-19, como muitos dessas contratações têm se dado de forma, por dispensa de licitação, né? Então, a gente percebeu que a gente precisava atuar de uma forma diferente, já que a gente não ia conseguir atuar nos editais. Então, a gente fez um levantamento dentro do colare também, das contratações. Agora sim, das contratações que já foram efetivadas. E, a partir daí, a gente aplicou alguns filtros, né? De palavras que contivessem coronavírus, Covid, tivessem relação com o enfrentamento da pandemia. Aplicou também o filtro de natureza das contratações para que a gente conseguisse pegar as obras e os serviços de engenharia, já que as demais contratações estão sendo avaliadas pela Secretaria de Listações e Contratos do nosso tribunal. E, a partir disso, a gente chegou numa massa de contratações realizadas a partir do dia 20 de março de 2020, que foi quando foi decretada o estado de calamidade, né? Então, dessa massa, a gente também teve que fazer um expurgo de algumas informações não interessantes, por exemplo, contratos que não eram propriamente da Covid, mas entraram na nossa massa de dados. Então, a gente fez todo um tratamento para tirar alguns vícios que a gente tinha, a gente chegou no montante de, por volta de 190 entregas, então, 190 contratos. E desses... Aham. Poisão. E desses 190, a gente aplicou mais um corte de montante, que foi selecionar aquelas contratações acima de 500 mil reais, para que a gente pudesse também atuar naqueles que tivessem um vulto maior, né, de gastos. E desse corte, a gente chegou em nove contratos. Então, veja bem, de 190, a gente chega em nove, que representam quase 70% do montante total que a gente tinha de recurso. Então, nove contratações de vulto significativos. Dessas nove contratações, a gente também precisou separar o que era de recurso federal do que era de recurso municipal, tendo em vista que o nosso tribunal atua naquilo que é recurso ordinário, né, dos municípios. E desses nove, a gente identificou, então, três com recurso municipal. Três contratações de vulto alto e duas delas relativas a reformas e construções de unidades de saúde. Então, o tribunal vai atuar agora nessas duas contratações, executando auditorias de conformidade, para que a gente possa, agora, verificar também como foram feitas essas contratações. A gente tem, por exemplo, Goianésia e outros municípios aí que vocês trabalharam, Goianésia, Anápolis, que tiveram com recursos altos aí nesse momento de pandemia, de contratação, e o objetivo de vocês é evitar também erro, para que não chegue no próximo ano, na hora de julgar as contas da administração e constatar que alguns contratos foram realizados, mas não dentro da pandemia que não deveria ser. Isso, a gente vai ter que verificar, né, em que, qual foi, quais foram os moldes, né, dessas contratações, se realmente era o caso de uma dispensa, se realmente está relacionada com o enfrentamento da pandemia, e também os valores, né, se esses valores que foram contratados condizem com os valores de mercado. Isso vocês vão fazer a partir de quando? A nossa amostra, né, a gente trabalha com autuação de processos de amostragem, o processo foi autuado hoje, lá pela Secretaria de Listações e Contratos, já chegou para a gente, nós vamos, então, vamos, então, expor, né, esse levantamento da Covid-19 que a gente fez, e já definir a seleção desses contratos como prioritários para as nossas ações de fiscalização. Então, nessa semana, a gente já deve autuar os processos de auditoria, e já iniciar o planejamento e a execução já da auditoria de conformidade. E essa auditoria, só para a gente clarear para o nosso telespectador, ela é feita em loco, como é que vocês vão trabalhar nesse momento de pandemia da Covid-19? A gente, existia uma determinação que todas as auditorias de conformidade no tribunal fossem realizadas em loco, para que a gente pudesse ver a execução dos contratos. Mas, em razão dessa questão da pandemia, foi feita uma revisão do nosso plano anual de fiscalização, estabelecendo que a gente pode utilizar outras ferramentas para cumprir essa ida em loco. Então, a priori, a gente tem feito uma análise documental dessas contratações, e é claro que se a gente identificar alguma irregularidade que necessite uma ida a campo, a gente vai avaliar o momento mais oportuno para poder realizar. E como eu disse, nós estamos, agora, Érica, encerrando o nosso bate-papo, estamos falando com Érica Cândido, secretária de fiscalização de obras e serviços de engenharia do TCM. Sempre é aquele, bater naquela tecla, é trabalhar para evitar os danos, evitar os problemas, porque depois é muito mais difícil. Ah, com certeza, né, quando a gente identifica o mau emprego, né, do dinheiro público já numa obra ou num serviço já empregado, isso é bem mais difícil de a gente conseguir reaver, né, esse recurso. E quando a gente ainda está aí num processo, mesmo numa contratação já firmada, mas ainda em processo de execução, a gente consegue, por exemplo, como a gente já aconteceu em outros casos, da gente estimular uma assinatura de um termo aditivo com redução de valor, por exemplo. Então aí a gente, antes desse dinheiro ser repassado para a contratada, a gente já estimula esse termo aditivo para que o valor da contratação já seja readequado. Então a gente ganha em tempo e em processo, né, em fases de processo. Érica, um instante, nós vamos mostrar a votação da segunda câmara do TCM, daqui a pouco a gente está de volta com mais informações e entrevistando você, Érica. Um instante só. Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira, 14 de outubro, com transmissão pela internet, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 84 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores da pauta 146. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram também os conselheiros Volcenor Brás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Jr e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do YouTube. Acompanhe ainda o Tribunal nas redes sociais e no programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Olha, nós falamos aqui no nosso TCM Notícias toda semana trazendo informações importantes para você, telespectador da nossa TV Assembleia, das nossas redes sociais, você viu aí, acompanhou a entrevista com Érica Cândido, secretária de fiscalização de obras e serviços de engenharia do TCM, falando do quê? Falando do seu dinheiro, do seu recurso, porque essas obras são financiadas com recursos da população. o seu recurso que você está me acompanhando agora. Por isso que a gente faz questão de trazer importantes entrevistas para mostrar o que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás está fazendo para preservar o seu dinheiro. É obrigação nossa, é obrigação do Tribunal trabalhar. É isso que nós estamos fazendo. Érica, muito obrigado por participar desta entrevista aqui no TCM Notícias. Eu que agradeço, Lopes, e coloco a nossa equipe à disposição. E no caso de dúvidas, a gente tem o sistema do Tribunal Ticket, onde podem ser registradas as dúvidas e a gente vai tentar saneá-las da melhor forma possível. Muito obrigado. Então, Érica e a Iorga, na próxima semana nós estaremos de volta com mais informações para você aqui no TCM Notícias. Fique aqui com os nossos canais, entre em contato, faça sua reclamação, estamos aqui para trabalhar para você, telespectador. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho